Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Meu nome é Henry e nesse vídeo estarei fazendo um comentário sobre o pensamento de Zygmunt Bauman e seu pensamento sobre a sociedade líquida, onde nada é feito para durar, pois estamos obsoletos, somos trocados e trocamos eventualmente. Gerando uma sociedade onde as pessoas se tratam como objetos e os valores de antes se tornaram líquidos, perdendo sua solidez, o respeito, o amor, a lealdade, tudo não possui mais base e, por isso, não se encontra mais a rigidez desses sentimentos e qualidades que o ser humano possuía antes. Enfim, mas o questionamento que trago nesse vídeo, ao invés de concordar totalmente com Bauman, é o seguinte, será que realmente tudo não está mais sendo feito para durar? Ou ainda dá para construir coisas boas que durem e se tornem sólidas? Enfim, irei responder essa pergunta durante o vídeo, então vamos ao que interessa. Aliás, se já puder deixar aqui, like ajuda bastante, pois valorizo o trabalho feito aqui e caso também queira receber conteúdos extras, siga lá a página do canal no Instagram, vale a pena, beleza? Bom, vamos ao vídeo. A resposta é que nem tudo está obsoleto, ou seja, nem tudo acaba se tornando inútil de uma hora para outra. Claro que, às vezes, você estará em uma relação onde a pessoa te trocará por outra, só porque a outra terá mais qualidades ou será mais interessante. Isso é fato. Não temos mais aquela solidez nos relacionamentos. Porém, isso não quer dizer que você precisa agir desse jeito. E é aí que o pensamento de Bauman se desmorona. Ele refletiu que nossa sociedade, por ser assim, acabaria deixando todos os indivíduos dentro desse sistema. Mas se isso realmente acontecesse, por que então vemos bilionários construindo impérios tão sólidos que os deixam mais bilionários ainda? Ah, Henry, mas aí você está falando de dinheiro. Será que é só dinheiro? Pensa comigo. Esse bilionário não tem em sua empresa milhares de funcionários que devem fazer seu papel dentro daquele negócio? Ele não precisa negociar com outros indivíduos? Esse bilionário não precisa lidar com a política e até mesmo com as relações presentes na sociedade? Precisa de tudo isso, certo? Então, se ele lida com isso, e ainda assim sua empresa continua sólida, isso prova que com uma atitude diferente você consegue construir uma solidez dentro dessa sociedade líquida. E é esse o ponto que eu quero chegar, pois muitos devem achar que esse vídeo é apenas para apresentar uma filosofia. Mas, na verdade, estou desconstruindo uma filosofia para demonstrar um fato importante para você alcançar o sucesso. Afinal, como construir essa solidez? Solidez. Simples. Seja determinado, racional e imponha a sua vontade perante os outros. Porque, afinal, o bilionário construindo um império precisa antes impor essa sua vontade sobre a sociedade. Porque, se depender da sociedade, o bilionário não se torna nem milionário. Logo, o empenho e o foco já garantem isso também. Certo, Henry, mas como usar o foco ou a determinação para alcançar essa solidez em tempos líquidos? Primeiramente, não se torne um indivíduo dessa liquidez. Não perca sua lealdade só porque o outro foi desleal com você. Não fique amargo só porque o outro te deu uma rasteira. Não se torne menos romântico só porque uma mulher te deu um fora. Claro que no meio do caminho você aprende e lida com erros. Mas jamais mude sua essência só porque em determinado momento você se prejudicou. Porque pode chegar no dia que nesse momento você não teve culpa em ter sido prejudicado. A culpa foi do desleal, do traidor ou da pessoa desrespeitosa. Então, se você não ceder para essa liquidez, você solidifica suas qualidades e valores, se mantendo mais original e fortalecido do que a maioria da população. Depois disso, a questão é justamente focar em seus objetivos. Porque um outro problema dessa liquidez é que ela te enche de distrações para que você não pense e, dessa forma, se torne mais manipulado por ela. Mas, se você controlar essas distrações, ao invés delas te controlarem, a liquidez não consegue te iludir e você mantém sua racionalidade, conseguindo, de fato, manter seu foco em seus objetivos e cumpri-los um por um. E esse é o principal ponto. Se você consegue cumprir suas metas, você garante progresso e, com isso, seu sucesso já está praticamente garantido. O que na sociedade líquida, as pessoas não conseguem chegar em suas metas. Porque, pensa comigo, imagine que as metas estejam no andar de cima de um prédio e, para isso, você precisa subir as escadas. Se você se entrega para a liquidez, não tendo tantos valores e se iludindo com distrações, sua escada não terá base, ela não será sólida e você, nos primeiros degraus, já irá cair e rolar para baixo. Agora, se você se mantém firme e deixa seus valores sólidos, mantendo foco nos objetivos, você vai subir nessa escada sem cair, porque até mesmo os degraus estarão firmes e tudo será mais fácil. Percebe, então, que a sociedade líquida de Bauman existe, mas você tem a opção de viver nela ou não. E, obviamente, que a melhor escolha é ir contra essa sociedade e se manter sólido. Porém, confesso que não é fácil, porque a maioria representa essa liquidez e será complicado escapar disso. Mas não é impossível. E as etapas que você deve seguir são essas que eu comentei. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!